Vou ler. O WW Leandro mandou, Meninas, adoro vocês. Ouvir o Vênus faz minhas viagens de carro bem mais leves e rápidas. Leão, você já tirou alguém do armário em uma fofoca? E Cris, eu sou de Foz, eu vou para São Paulo, quero muito assistir um show seu. Mas o preço da passagem aérea não deixa ir sempre. Como eu consigo sua agenda? Então tem a pergunta do Leão e tem a pergunta da Cris. Ó, nunca tirei ninguém do armário, nunca pretendi tirar ninguém do armário. Às vezes eu dava algumas notas e as pessoas... Teve até um cara que foi meu chefe e tal, e que estava na revista Veja e falou assim, é o Leão Lobo, aquele que tira todo mundo do armário. Inventou isso. Mas eu nunca, na verdade, tive essa pretensão e nem intenção, porque eu acho um absurdo. Acho que cada um sai do armário, a hora que quer, quando quer, como quer. Porque teve algumas histórias, assim, tipo... Eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando eu fazia o programa Mulheres, que eu fazia fofoca lá, que eu tinha uma mesa que tinha um leque cor-de-rosa, tinha um monte de óculos, e tinha umas coisinhas, uns bobs, umas coisas... E aí, quando alguém perguntava alguma coisa nesse sentido, ou mesmo negócio de droga, qualquer coisa que eu não quisesse responder, eu derrubava. Ah, caíram minhas presilinhas, meus bobs e tal. E, na época, eu tocava aquela música, Bilu, Bilu, Teteia, né? Que virou uma praga, né? Os alunos da escola cantavam para os professores e tal. E era uma brincadeira entre o sonoplasta e eu e tal. E aí, eu lembro que, uma vez, uma telespectadora... Tava só eu e a Claudete nessa época no programa. E uma telespectadora perguntou... Chegava por telefone as perguntas. Assim, como chega... E esse Tiago Lacerda é gay, e eu lembro que eu derrubei tudo. Caíram meus bobs, minhas presilinhas, e ficou lá, Bilu, Bilu, Teteia, e a minha cadeira vazia. E aí... Porque eu não queria responder, justamente, né? E aí, ele entrou com processo. Foi na mesma época que ele entrou com processo contra o Gugu, por causa da sunga, lembra? Da Semana Santa, que o Tiago tinha feito o Cristo e tinha usado uma sunga, e ele leiloou a sunga, dizendo que era a sunga que o Tiago tinha usado. Enfim, ele processou os dois. Ele processou os dois ao mesmo tempo. Para o Gugu, ele pedia um milhão, e para mim, ele pedia 940 mil. E aí, aconteceu o seguinte. Nós fomos para o julgamento no Rio. Quando chegou lá, tinha uma juíza novinha, que tinha uns 30, 40 anos, cabelinho assim, chanel. E foi muito divertido isso. E aí, falaram que tinha uma fita de eu chamando ele de gay. Aí eu falei, não pode ter essa fita, porque eu não chamei ele de gay. E tal. E aí, botaram a fita. Na hora que botou a fita, era um advogado lá do Rio, que ele me processou, acho que umas oito vezes. E ele tinha um escritório, por isso que eu fiquei sabendo, que ele ficava assistindo o programa e vendo onde ele podia me processar. E ele me processou, assim, seguidamente, umas oito vezes. E eu ganhei três, perdi três e ganhei as outras. E aí, eu lembro que uma delas era essa, era do Tiago Lassi. Foi o primeiro processo. E aí, quando chegou, ele botou. Ele estava aqui, o Tiago aqui, ele aqui, e os meus advogados aqui, que eram dois homens, e a juíza lá na frente. E aí, quando botou a fita, era uma cena de motel. Uma moça pelada e amarrada, e vários homens fazendo coisinhas no corpo dela. E a juíza fazia assim. Ai, por favor, senhor, adiantem essa fita. E eles apertavam e riam, né? Imagina aquela macharia toda ali, vendo uma cena dessa. Todo mundo rindo, até eu ri, né? Porque era uma coisa tão louca, tão inusitada. Aquilo. E a juíza, coitada, corada, daí ela falava assim, por favor, senhoras, adianta essa fita. Aí adiantava. Mais adiantava, melhor ficava o negócio lá. Chocada. E aí, nossa, aí os meus advogados aqui viraram para o doutor, advogado dele, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou dar essa. Aí ele virou e falou assim, ô doutor, isso aqui, o senhor tinha que melhorar o lugar onde o senhor faz suas fitas. E aí foi mais gargalhada. E a mulher desesperada. No fim da fita, tinha um momento que eu falava... Mas o que estava acontecendo nessa fita, gente? Eles gravaram por cima de uma fita. Gravaram por cima. Era uma fita pornô. É, gravaram por cima da fita pornô. E aí, para ser barato, olha as coisas que... E aí eu ri muito, porque eu falava, gente, só comigo que acontece isso, né? Vim para um julgamento aqui, esborrendo de nervoso. E ele me olhava, o Tiago Lacerda, assim, muito engraçado. E aí, bom, aí como botou a tal do momento, era assim, era eu falando, ah, caiu tudo aqui, abaixava, e a música tocando. A juíza entendeu que o Bilu Teteia era uma alusão, ele cegueia. Ainda falei para ela. Eu disse assim, não, mas primeiro, eu não sou sonoplasta, não fui eu que pus. Sim. Eu estava ali ao vivo, fazendo, falando uma coisa. Quando veio essa pergunta de surpresa, eu não quis responder, fiz a brincadeira. Para preservar a vida do Tiago. Preservar, para não falar. Não sei, como é que eu posso saber se ele é gay ou não? Sim. E tal, e aí, e falei isso. E aí, isso ficou muito marcado, por causa desse processo. E esse advogado, ele tinha uma coisa assim, ele era muito popular no Rio de Janeiro, é muito popular. E aí, ele entrava, porque no Rio de Janeiro, a justiça é um pouco diferente de São Paulo. É um pouco meio bagunçado. Então, ele chega, por exemplo, vende cafezinho no corredor do tribunal. É uma coisa meio diferente aqui do que de São Paulo. e aí, quando chegou lá, ele, por exemplo, ele chamava toda a imprensa, a revista Amiga, Contigo, e tal. Aí, quando saía da sala de audiência, já estava toda a imprensa, fotógrafo e tal, ele saía falando assim, venci mais uma. Ele não tinha nem o resultado, entendeu? O juiz não tinha falado nada, porque depois ia ter outra audiência, ou então ia dar o resultado depois. Ele já saía e falava, venci mais uma. Nada a ver. E aí, todo mundo fotografava e vinha para mim e falava, você perdeu mais um. Eu falava, não sei ainda. Bom, mas não ficava, ficava a coisa dele lá. Ou seja, ele tinha um acordo com a imprensa. Enfim, isso marcou muito o momento ali, aquele momento da minha carreira, porque eu era o único, né, que fazia as fofocas, assim, a coisa mais. Então, e ele ia para cima de mim com tudo, esse advogado. Esse do Tiago, você ganhou? Então, esse eu perdi por causa desse negócio da música. Por causa do Bilu Teté? É, por causa do Bilu Teté. E aí, eu paguei, mas só que ele pedia 940 mil, eu paguei 18 mil. E a emissora pagou 18 mil. E aí, foi o primeiro. Depois, os outros eu ganhei. Teve um do Henrique Castelli, que eu ganhei. Teve vários outros que eu ganhei. E teve algumas que eu perdi, da Suzana Vieira, da... Tudo ele. A Dani... Dani Winitz, aquela música. Enfim, tudo assim, 25 mil, 10 mil. Quer dizer, parece bobagem, mas, para mim, naquela época, era importante. Era muita grana. Não é nada bobagem, não. Não é nada bobagem, não. Então, e... Mas, enfim, foram coisas assim que realmente, naquele momento, eu fiquei bem mexido mesmo. Sim, sim. Porque era toda hora, eu tinha que ir para o Rio, tinha que pagar voo para os advogados, enfim. Era todo... Não era só o custo do processo, né? Sim. Foi uma coisa bem pesada, num momento, inclusive, que eu não podia, né? Gastar esse tipo de coisa e tal. Então, foi bem complicado. E aí, se inventou essa história de que eu tirava todo mundo do armário e tal, mas nunca tirei, muito pelo contrário. foi essa situação que ficou marcada. É, a mesma coisa aconteceu com o Luciano, o irmão do Zezé, que era muito meu amigo e ficou bravo comigo, porque perguntaram a mesma coisa e eu fiz a mesma brincadeira. Ah, isso aqui caiu tudo aqui, minhas presilinhas, meus bobs. Inclusive, eu falei para a Juíza, no caso do Tiago Lacerda, eu disse, o gay sou eu, a música Bilu Teté é para mim, é o meu tema no programa, não tem nada a ver com ele. Quando tem uma pergunta mais capciosa assim, você faz... E a senhora está vendo o momento do programa, o programa inteiro toca essa música, mas ela não quis saber e deu um ganho para ele. E aí foi muito engraçado, porque aí quando saiu, ele veio todo arrogantão, assim, o Tiago, ele é meio, né? Aí ele veio para mim e falou assim, olha cara, eu queria dizer que eu não tenho nada contra você, eu tenho contra a sua carreira. Aí eu falei, mas não devia, porque ele é grandão, né? Mas não devia, sabe por quê? Porque se não fosse a minha carreira, você não existiria. Só existiria Lima Duarte, Carlos Vereza, Estênio Garcia, grandes atores. Virei as costas e fui embora. Entendeu? Porque eu fiquei tão bravo. Porque, pô, quem vai falar que ele está de sunga, se não fosse as colunas? Porque um ator não precisa de nada disso, né? Então, na hora eu fiquei muito brava. Subiu o sangue e você respondeu. E pronto, né? Mas enfim. Então, naquele dia, você também ganhou. É. Você ganhou também. Você ganhou também. E só para eu responder sobre a agenda, normalmente eu divulgo no Instagram. A agenda do mês, onde votar e tudo mais. Aí pode acompanhar por lá, tá bom? Se você já tiver a data que você pretende vir para São Paulo, manda lá no inbox do Instagram, que aí eu consigo postar a agenda exatamente se tiver alguma coisa. Perfeito. Perfeito.